E os que não foram E os que não foram São Insanos são Voltei Sem ter ido até Aonde alcançam o pé Voltei E os que ficaram Estão Onde estão Medo Lhes governa Voltei Sem ter ido até Aonde alcançam o pé Aonde alcançam o pé Sem ter ido até Aonde alcançam o pé Sem ter ido até Aonde alcançam o pé Aonde alcançam o pé